Pelo amor de Deus Como é que é a rotina de pro com detalhes É isso aí, mas acorda Fazer um exercício físico ali Um negocinho, almoça Tático, almoça, tático Treina, 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 treina Treina Depressão, vontade de morrer depois dos treinos E aí você Acaba o treino, você vai dormir E acorda e repete Aí vai pro campo, perde pra HC E volta a treinar, de novo É isso aí